E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje Estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon aqui no canal Galera, e dessa vez eu muito pedido por vocês no meu último vídeo de Nubia Experimenta Pokémon Moon Emerald Que seria a versão que está atualizada, a versão mais recente do Pokémon Sunrub Que eu trouxe aqui para vocês Então resolvi, galera, prosseguir na mesma pegada aqui, até porque vocês me pediram muito mesmo para trazer ele E vamos lá ver, galera, o que tem no começo aqui deste outro jogo Tenho um pouco de receio que seja a mesma coisa, galera, do que no jogo anterior Isso me deixa um tanto quanto não é receoso aqui E pode ser justamente a mesma coisa, só que com Pokémon Emerald Nós podemos encontrar Pokémons diferentes aqui também, vai saber, né? Vamos ver o que vai acontecer Então vamos tentar prever muita coisa, vamos simplesmente, galera, curtir o momento Olha só que delícia, né? Que delícia, que gostoso, coisa maravilhosa Ok, vamos lá então Escolher aqui nosso personagem Da última vez eu joguei com o que, galera? Da última vez eu joguei com o que aqui? Não me lembro, garoto, garota O que é que foi que eu joguei da última vez? Garota, não foi? Foi garoto? Foi garota, não? Acho que foi garota, vamos jogar garoto aqui dessa vez Não vai ser o AAA não clássico, né, galera? Vocês conhecem o clássico? AAAA AAAA Pronto, não vai ser esse clássico Quando você está com preguiça e você vai digitando Simplesmente no mesmo botão que aparece na primeira vez Sai isso Ok, ok Vamos lá então, galera, continuar a nossa aventura aqui Ou melhor começar, né? Vê que ela nos reserva esse iniciozinho aqui Espero que algo, galera, muito legal, muito divertido Uma coisa boa, uma coisa linda, uma coisa maravilhosa Vamos lá então, embora daqui Vamos lá então, embora daqui E vamos fazer o que? Vamos dar, galera, uma chegadinha aqui Falar com a minha mãe Chega aí, mamãe Mamãe que mais uma vez, né, galera, me trouxe aqui Na traseira do caminhão Pra economizar, né, galera Aquela graninha ali extra que ela vai usar comprando drogas Vamos entrar então aqui Todo mundo compra drogas, né, galera? Todo mundo Eu sou realmente um cara que toda vez acusa as pessoas, né De consumirem drogas Quando nem consumiram necessariamente, né No caso da minha mãe, eu acho que sim Porque ela... Coitada Ok, galera, minha mãe aqui no jogo não fez absolutamente nada, né Nem da vida real também, né Antes que alguém se confunda aí com o que eu falei Só estou me referindo a essa mãe aqui, né, galera Não tem nenhuma correspondência A minha mãe na vida real Mas pra que a pessoa não fique confusa aí com alguma frase Comece, né, a criar teorias conspiratórias loucas Que é praticamente, né, galera Especialidade na internet, então Vamos deixar que isso aconteça Ok Vamos embora então aqui, galera da casinha E vamos pra onde aqui agora Vamos falar pra Ir com a nossa galera vizinha Conhecer a sua filha aqui, querida Mas conhecerei da maneira Respeitosa Pode ficar tranquilo Só vou lá roubar alguma coisa dela Muito respeito, né Roubar alguma coisa Tentada, né, no caso aqui Então não vê o que é aqui, querida Não fique incomodada com isso Ok Vamos pegar um itemzinho aqui também No computador dela Será que nessa versão tem como comprar Pra pegar uma coisinha aqui no computador dela Chega aí, querida Deixa de lado Não Posso ajustar o relógio aqui também Mas não tenho nenhum interesse Vamos embora então aqui da casa dela Vamos salvar o professor mais uma vez Acho que não vai mudar nada, galera Aqui nesse início bem inicial Mas eu quero encontrar uns pokémons diferentes Aqui daqui a pouco, pelo menos, né Nesta versão aqui Na versão atualizada do Pokémon Sunrub Vamos dar uma conferidinha então, galera Aqui, mais uma vez Litten, Póplio Vamos pegar um diferente da última vez, né Qual que eu peguei da última vez? Foi o Litten, correto? Talvez Vamos pegar o Póplio, galera Aqui Grande Póplio Vamos pegar o Póplio aqui agora Beleza, temos o Póplio então Pra dar uma diferenciada também Póplio fêmea esse, galera Diga-se de passagem Que diferença faz no Big Gamer nenhuma Vamos lá bater aqui E vamos ver o que acontece, galera Tentar ganhar esse jogo, né Mas é isso que vai acontecer Ele só tem o Struggle Ok, então Ok, então Ok, então Vamos lá Ok, mais um Struggle na minha cara Vamos lá bater aqui de pound na cara dele Beleza, deita aí, Rocky Ruff Para de ser palhaço Ok, deitamos ele ali Galera, lá vamos voltar aqui Para o laboratório do professor Do teacher Teacher Ok Vamos lá então falar com ele aqui Vamos ver o que ele vai nos entregar A galera vai nos entregar, né O de sempre O Póplio Depois vai nos dizer Para encontrar o nosso querido amigo Rival Malandrão Vamos dar ok aqui Eu não quero dar nome para ninguém, não Não quero nomear ninguém no momento Ok Vamos embora então daqui Sim, eu vou lá encontrar a May Vai encontrar a May Beleza, galera E vamos lá subir Vamos subir Vamos subir Ok Deixa eu andar um pouquinho aqui no matinho E vamos encontrar alguém, galera Aqui na esquerda Temos o Pokémon de sempre Que eu encontrei da última vez aqui O Ingos Acho que eu encontrei da última vez Não foi? Encontrei sim Encontrei sim Fiz uma pergunta Mas logo me veio a resposta Agora com clareza Logo na sequência Temos aqui o Ratatá também De Alola Nada muito diferente aqui Mas eu quero pegar um pouquinho de experiência Talvez fosse melhor Eu chegar mais perto da cidade primeiro, né Para pegar essa experiência Com um pouquinho mais de segurança Porque Steel Reap É um tanto quanto ameaçador Se ele me bater agora É, ameaçador entre aspas, né Ameaçou, mas não muito Ok Feito aquela ameaça, galera De hater da internet Na maioria das vezes Não vai dar em nada Né Aquela ameaça Você é muito lixo Eu vou bater na sua cara Aquela coisa assim Beleza Vamos lá de pound ali Ok String shot Tem algumas ameaças na internet Galera que são sérias Obviamente Tem muitas inclusive Mas tem algumas que é só Um povo que não tem mais o que fazer Vou dar um xingamento aleatório Num cara qualquer Assim Vamos lá Ok Porque eu sou escroto mesmo Tá de boa Ok Vamos entrar aqui E falar com a Enfermeira Joy Você conhece isso? Enfermeira Joy Você não conhece haters Enfermeira Joy Porque a Enfermeira Joy Ela é tão perfeita Que ela não tem haters Porque ela percebe Se bem, né Que tem muita gente muito boa Que tem haters mesmo assim Eu acho que não tem ninguém Que não tenha haters Infelizmente Até a Enfermeira Joy Deve ter Que triste, né Enfermeira Joy Que triste Porque se considerarmos Que As personalidades mais queridas Do mundo Tipo Matriz de Calcutá Tem gente que fala mal dela Jesus O povo fala mal de Jesus Então Não tem realmente Uma Personalidade A prova de hate Tem algumas que tem poucos Mas muito poucos Muito mesmo Muito poucos Mas sempre tem Sempre tem Derrotamos ali Magamos mais um pouquinho De experiência Ok Vamos passar pra cá Vamos lá falar com o Rock Roof Vamos lá bater aqui De Water Gun dele Toma aí cachorrinho Eu fiz galera Agora há pouco Vou fazer aqui uma revelação A vocês Revelação do Noob Gamer Eita lá O que é que vai ser Galera A senha do banco Me adiantaria muito Porque o dinheiro que tem lá É tão pouco Mas enfim Talvez fosse bom revelar Pra ver se alguém colocava dinheiro Na minha conta, né Revelar a agência Poderia ser mais interessante Mais revelação Aqui Eu tava fazendo Vi um vídeo Desse que tem hipnose Auto hipnose Do Youtube Aquela coisa Eu não acredito muito Mas vou lá fazer Vou lá fazer Vou ver qual é Pra não dizer Que eu nunca tentei E realmente Galera Tem sua funcionalidade Ali Tem sua funcionalidade Se você se deixar levar Mesmo Você ficar tranquilão Dá uma tranquilizada boa Galera Vi um daqueles vídeos Pra tranquilizar E tal E realmente É quase como se fosse Uma meditação Vamos dizer assim Eu penso Acho que Essa deve ser a correspondência Mais precisa Eu tô meio relaxadão Até agora Tomei até Assim, sabe Meio tabacuzelo Tabacuzelo O que seria isso? Não sei O cara ali Meio tabacudão Meio devagar Tô me sentindo Meio devagar ainda Por causa disso Por causa disso Mas ok Ok Pena que não tem Agora esse negócio Pra você se imaginar Rico e milionário Seria uma boa Ou então ficar rico E milionário Seria melhor ainda Watergun Ali na cara Do roulette Vai ser uma difícil Batalha aqui Tem que tentar Bater com pound Mesmo É melhor No Corujito Corujito tá me batendo Ali Galera Muito por enquanto Calma Corujito Calma Corujito Calma aí Corujitinho Ok Beleza Derrotamos ali Level 8 Para o Poplio Beleza Derrotamos ali Aprendemos a ler A voz charmosa Voz de Noob Gamer né Quando ele faz aquela Vamos fazer uma voz charmosa Aqui bonita assim né Uma voz mais encorpada Olá querida Como é que vai você Nesse dia bonito Eu sou o Noob Gamer E hoje estamos fazendo Fazer outra coisa De Youtube né O ASMR Esse é o nome Eu esqueci Chegue mais perto Vou colocar aqui Bem perto do microfone Para vocês verem Oi Vamos fazer esse teste Na esquerda Você está vendo Olha só Sinta isso Não é bom É bom Que escroto Vamos lá Embora daqui Ok noob Gamer Suas piadas estão chegando A um limite Da escrutidão Que Não deve ser alcançado Vamos voltar aqui Falar com a Enfermeira Joy Vamos embora logo querida Não vou nem falar Com a Enfermeira Joy Aqui mesmo Vamos lá Vamos seguir Vamos seguir aqui Até porque eu já joguei Esse iniciozinho Agora recentemente Quero jogar um pouco mais Aqui talvez Eu vou ir um pouquinho Prosseguir mais um pouco Vamos lá queridão Ok Beleza Vamos lá Falar ali com o professor Eu sabia porque Dex aqui dele Valeu meu garoto É nóis Vamos lá Bate aqui High five Malandril Beleza Pegamos algumas pokeballs Aqui Maravilha Valeu May Obrigado Obrigado Vamos ralar peito Vamos ralar peito Vamos dar o vazante Ok Minha mãe vai me entregar Os sapatos de corrida Como sempre E eu vou prosseguir O máximo que eu conseguir Aqui Para conseguir também Coisas novas Até porque o principal Aqui nós já fizemos Tudo bem que essa aqui É uma versão do Pokémon Emerald Outra do Pokémon Rub Se eu não me engano Era mesmo? Nem tenho certeza Mas vamos continuar Por aqui Vai Suponho que sim Pelo nome Deve ser Beleza Vamos lá Temos um Inogos Na minha frente aqui Qualquer dia Eu vou abrir Galera meu canal Já tenho alguns canais Eu tenho meu canal Esse aqui Tenho meu canal De game secundário Lá Tenho meu canal De vlogs Agora também na descrição Para quem quiser dar uma conferida Vou abrir um canal Galera também de ASMR vídeos Vai fazer muito sucesso Vai ter Para ver se o primeiro canal Tem quantidade negativa De inscritos Em Firmidade Você vê que a minha voz Não é tão ruim assim Mas eu acho que Esses vídeos De ASMR Não funciona muito Quando é um homem Não Sei lá Ou então eu estou sendo Escroto Com a classe masculina Mas sei lá Vocês já viram Quem já Não sei se as pessoas Todo mundo com certeza Não conhece Algumas pessoas não conhecem isso Mas esses vídeos Que eu estou me referindo aqui É um vídeo Que o cara fica A pessoa Geralmente uma mulher Dos que eu vi Fica falando bem perto Do microfone E você fica sentindo Como se estivesse falando Dentro do seu cérebro Quase Porque fica falando bem pertinho Ele fala assim Todo impostado E tal Fala de um jeito Para ser Mais interessante Coloca uma voz Assim Aquela coisa Aí a pessoa Vai se sentindo Mais relaxado E relaxante mesmo Quando você vê alguém Falando assim Mais devagar E tal Já dá uma relaxada Então não tem muito mistério Não Vamos lá bater aqui Aliás esse bagulho De hipnose Como eu falei pra vocês Não tem muito mistério Justamente porque É só coisa de relaxamento Você tentar ali Se concentrar Para relaxar e tal E blá e coisa Então é mais nisso Do que em qualquer outra coisa Beleza Level 9 No final não existe Vamos dizer assim Hipnose O que existe é Sei lá Meditação E blá 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 Vamos lá então De Water Gun No Big Gamer Dando chutes Nada disso Eu vi um vídeo Dois vídeos Estou falando besteira Mas eu acho Na minha cabeça Minha teoria Seria essa Derrotamos ali A criatura Vamos continuar Nosso caminho aqui Por enquanto nada novo Por enquanto só esse Bichinho de sempre Nada muito interessante Por aqui Vamos catar aqui Alguns itens Que tem ali em cima Aqueles para a gente Ficar enlouquecido Aqueles itenzinhos ali Para dar aquela cheirada De cocaína Ok Não que isso seja bom Water Gun Ali na cabeça do bicho É só uma piada Pelo amor de Deus Antes que alguém Chegue aqui Eu preciso acessar No Big Gamer Porque ele fez alusão A uso de drogas Como algo positivo Não é muito negativo Ok Muito negativo Não façam isso Não usem drogas Fiquem felizes E assistam Peppa Pig Deixa eu passar para cá Pegar mais itens Ok Que é quase drogas também Mas Deixa eu pegar mais um pouquinho Peppa Pig também Peppa Pig eu falo Algumas vezes Dela Mas acho que eu assisti Sei lá Um episódio do Peppa Pig Não Não foi o episódio inteiro Foi um trechinho Só para ver qual era Qual era do bagulho É isso aí Então temos a Tiana Aqui com o Rocky Ruff Nada muito diferente Mesmo Só queria avançar Um pouquinho mais Então Para a gente ver Sei lá O próximo ginásio E tal Vou só ficar com o Poply Também galera É Se eu for ficar com o Poply Já apareceu um Pokémon Que é desfavorável Aqui para mim Ok Vamos lá bater aqui De Pound Na cara do Ih Tomei um Ih Ih Xiii Xiii Ok Vamos lá então Bater aqui Galera Na cara do bicho Da cara do Shormish Deixa eu bater nele ali Por favor Acorda aí Poply Eita Cacilda Morri Foi triste Foi triste galera Começa Só se eu recuperasse vida Aqui Acho que eu vou fazer isso Então Que porcaria Sono vai te absorver Por favor Acorda aí Para Jesus Bicho Vamos lá Poply Que sono do caramba Aleluia também Oxa Que sono Derrotamos ali Galera Tiana 64 de level É feito você galera Para quando quer acordar Na segunda-feira de manhã É mais ou menos assim Foi o Poply agora Deu uma demora Deu uma esticada ali Em Primeira Joy E parecia que ia durar 73 anos O bagulho Caraca malandra Vamos embora então daqui Ok No Vamos lá Vamos lá então Continuar para onde agora Para onde que a gente vai galera Para onde que a gente vai Vou falar com o nosso pai primeiro Pensei galera Quero fazer uma marotagem aqui Qualquer Mas tem que fazer isso né Tem que ir lá Falar com o Wally Aquela bagaceira toda Vamos lá Vamos lá papai ausente Vamos ensinar aqui O teu Não sei Teu primo Teu amigo Filho do teu amigo Alguma coisa assim né Ele explica aqui na verdade Como é que pega um pokémonzinho lá Vamos pegar ali Dar uma pegação Fazer um pega pega Vamos lá fazer um pega pega ali Rapidão ali Dar um pega pega no Wally Não Não vamos dar um pega no Wally não Felizmente Vamos lá então Bater ali Galera Felizmente nós somos héteros Então não vai ter isso Olha É um Rock Huff que ele usa aqui Fica diferente né Da última vez Do jeito que eu falei Parecia a galera Que ser gay é ruim né Ficou esquisita a frase Olha só Ele colocou o pokémon Em um level bem baixo Quer dizer Em um nível bem baixinho De vida Interessante Não Falei a galera Como se fosse ruim Porque é ruim para mim né Não quer dizer que é ruim Para todo mundo Para quem é bom Fique à vontade O bom é você ser feliz Vamos lá então Dica do Nubgamer Nubgamer politicamente correto Aqui Derrotamos ali o bicho Ou melhor Ele né Conseguiu a captura Beleza E vamos continuar Nosso caminho aqui Galera pela esquerda Então Tchau Wally Tchau pai Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora daqui É impressionante Mais uma vez A quantidade de assuntos Na galera Que eu falei nesse vídeo Aqui já Ok Não estamos nem na metade Do vídeo direito Já passamos da metade Um pouquinho Mas realmente Foi assunto pra caramba Ok Cada um mais aleatório Que o outro né Ok E eu juro galera Não tomei nenhum tipo De medicamento Coisas que alterem Aqui A minha Personalidade não É só porque eu sou maluco mesmo Vamos continuar então pra cá Entrar mais um pouquinho aqui Quero chegar na cidade E enfrentar o ginásio Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que seria interessante Fazer isso? Esse pick pack Eu não lembro de ter visto A última vez também não Vocês lembram? Talvez sim Talvez sim Agora olhando direitinho assim Olhando pra cara dele Dando aquela olhadinha Aquela 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 esmerizada Talvez Tô treinando galera Aqui um pouquinho Pra eu conseguir Enfrentar o ginásio Ainda hoje Essa É a ideia Level 11 ali Para o Poplio Que aprendeu galera Round Ice Beleza Vem um bom switch Aqui na sequência Vamos lá Bater de pound nele Belezura Belezura Maravilha Poundzinho ali E é tudo nosso né Tudo do Brasil Muito bom Derrotamos ali o Billy Conseguimos os dinheiros Deixa eu passar pra cá então Falar com essa menina Que tá aqui Chega aí querida Chega aí Ok Quer enfrentar ou não Como sempre né Como sempre Poderia alterar agora Essa menininha aqui Pra ela me enfrentar né Porque eu não sei Só porque eu quero Só porque eu quero Pra ganhar mais experiência Né Tal Enfrentar todo mundo aqui Só isso mesmo também Vamos lá Ganhar de todo mundo Quero esse level aqui Demi Magikarp rapidinho né Magikarp ali Galera na velocidade Magikarp ali safadinho Vamos derrotar ele agora Ok Magikarp não foi de splash Na galera triste É aquele Magikarp Que tá traindo o movimento Na galera Vocês podem notar aqui É o famoso traidor de movimento Ok Vamos embora pra cá Deixar o Loli Pegar esses itens Pega as Oramberis apenas Que tá de boa Ok Só porque eu tô com preguiça De pegar o resto Não é bem preguiça É vontade de agilizar um pouco Vontade de agilizar um pouquinho aqui É isso aí querida É isso aí Cindy É isso aí Cindy Cindy também tem o Rock and Rough Todo mundo tem esse bagulho aqui Todo mundo tem esse bicho Todo mundo tem esse bicho Ok Mais uma semana galera Que eu gravei o vídeo anterior Mas são tantos vídeos que eu gravo Que o vídeo anterior Não está claro na minha mente já Mas tanta coisa Tem muitas preocupações Né galera Tem muita coisa pra se preocupar Como por exemplo Esse carinha aqui no canto Não Tem um item que eu posso pegar Vou pegar o item já que eu tô aqui mesmo Vou pegar logo esse item aqui mesmo E vamos lá Pokéball Vamos continuar pra cá Subir por aqui Ok Petalburg Roots Beleza Esse também galera É um início que me lembra Obviamente né O jogo que eu estou jogando A série que eu tô fazendo Se é que já saiu Acho que já saiu o primeiro episódio lá Então Mas eu vou falar não Sei lá Por motivo de Vai que eu não comecei a série ainda Não publiquei o primeiro vídeo da série Mas você sabe qual é Ok Vamos lá Então eu tô gravando tudo aqui Antes dela sair Vamos lá De Water Gun Na cara do grubinho No big game O que você grava com antecedência Os vídeos É pra Se tiver algum probleminha pequeno Probleminha menor Tipo falta de internet Eu consiga manter O canal Por alguns dias Tipo um ou dois Com vídeos e tal Se for problema mais grave Tipo Internet que não volta Depois de muito tempo Computador que quebra Aí deu ruim Aí eu não volto mesmo Aí fica sem vídeo Mas se for um probleminha pequeno Coisinha ligeira Coisinha ali de bobinha De bobeirinha Aí dá pra ter uns videozinhos ali Gravados e tal Com antecedência Por exemplo Eu quero sair algum dia e tal Ficar ali de bobeira algum dia Algum dia dá muita preguiça Aquela coisa Também tem isso Aí eu já tenho uma folguinha Com os vídeos pra frente Aí fica tudo certo Deixa eu passar pra cá Pelo menos deveria né Vamos lá ajudar então Nosso amigo ali Que tá loucaço Chega aí malandragem Vamos lá enfrentar Esse cara que tá aí Vamos vencer ele Consegui minha recompensa Na minha great ball E vamos lá Vamos que vamos Pra porrada Cai pra dentro Cai pra dentro aí queridão Cai pra dentro aí malandro Chega aí cara Tem um pouquinho ali Um pouquinho né Esse aqui não tava mudado não Que porcaria Tá igualzinho Tá igualzinho Esse galera eu julgo aqui Que o criador prometeu né Manter com updates Segundo vocês disseram Mesmo nos comentários O outro jogo né O Pokémon Sunrub Tá terminado Você consegue vencer a liga E tudo mais Mas não vai ter mais updates Nem melhorias E esse jogo aqui tem E tem mega evoluções também Até onde eu vi lá Na descrição E Blouse Ok Vemos a great ball aqui Do carinha Começo meio repetitivo Galera aqui Infelizmente né Como eu não queria que acontecesse Porque eu queria que diferenciasse Um pouquinho mais Mas tá bem idêntico né Como era desse imaginário Também disse de passar Mas como vocês me pediram muito Pra trazer aqui Nós estamos trazendo O pedido de vocês É uma ordem Também não vamos exagerar Também não é bem isso Mas eu gosto de trazer Galera sempre Aquilo que vocês querem Quando possível Level 13 ali Do Poplio Beleza Vamos lá Mais um linkado ali É bom que eu tenho vantagem Contra todo mundo Vantagem aqui Galera geral Passando pra cima No Big Game Destruidor de sonhos Ok Vamos passar pra cá Ok Beleza Pegamos um Ether Aqui no cantinho Vamos passar aqui Pela direita Não Vamos entrar aqui mesmo E vamos embora Vamos embora Vamos chegar aqui Pegar mais itens Pegar Orambel Porque me dá cura Vou dar um Orambel Inclusive pro meu Pokémon Segurar daqui a pouco Não agora Deixa eu chegar próximo da cidade A gente coloca Pra enfrentar o ginásio Que eu vou enfrentar Isso aqui ainda hoje Winston meu garoto Vou enfrentar o ginásio Ainda hoje Por que que eu falei isso Pra você? Porque você tava aqui Só por isso Não tinha outra pessoa Na minha frente então Não tinha enfermeira Joy Pra eu tirar uma onda ali Fazer aquela cantada Ali respeitosa Deixa eu passar pra cá Beleza Se bem que outra coisa No Big Gamer Dos disclaimers hoje Cantadas A galera Com mulheres e tal Só em ambientes De tranquilidade Ambiente profissional É bom evitar cantadas Pelo menos cantadas Cantadas mesmo Você pode dar aquela Não Também que piscadinha escrota Você pode chamar Pra sair depois Sei lá Depois do trabalho Aquela coisa Mas também não dê cantadas Em ambientes escrotos Ok Vamos lá Bater ali mais um pouquinho No Shormish Mas não gosto De ficar dando A galera muita dica não Porque eu viro tio chato Aquele tiozão Meu filho Fala isso aí Aquilo Aquilo É chatão isso também Fico meio assim galera Porque sempre eu também Achei chato Quando as pessoas Ficavam me dando dicas Quando eu não queria Receber nada Dá vontade de mandar Tomar naquele canto Eu sei das coisas E tal É isso aí Enfermeira Joy Você sabe das coisas Enfermeira Joy Você sabe também Das coisas todas Enfermeira Joy Você sabe de tudo Minha querida Sabe inclusive Como é que vão me fazer feliz Eita nóis Que bonito isso Que brega Deixa eu passar pra cá Falar com esse carinha Que tá aqui Foi brega Mas foi bonito Eu ignorei galera Alguns itens que tinham aqui Como por exemplo Os itens ali Que eu poderia pegar Esse pokémon novo aqui Legal É o Piuco Muku O Cucucuru Cucuru 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 Cucu Muito Cucu aqui E o que a gente tá falando Ah Eu ignorei galera Alguns itens Que eu não peguei De propósito Justamente pra agilizar Pra chegar mais rápido No ginásio Mas tô enfrentando aqui Esses treinadores Pra conseguir experiência Pra enfrentar o mesmo ginásio Pra ter mais tranquilidade Ao enfrentá-los Talvez a gente pegar Level 15 Seja uma boa Aqui inclusive Posso enfrentar Outros treinadores Mais acima Na rota lá de cima Não sei em que level Eles vão estar Mas Ok, derrotei ali. Será que eu já pego o level 15 aqui? Com esse bicho? Vamos ver, né? Vamos ver. Aguardem e confiem. Vamos lá de poundzinho ali. Ok, mandou a potência. Foi potente mesmo, galera. Foi potente. Foi forte. Ok, level 15 alcançado. Quer aprender aquajete? Vai aprender assim. Eu estou com quatro movimentos aqui? Eu aprendi um gifado ali. Olha só. Ok. Beleza. Ele fica com os olhões de kawaii. Quando ele faz esse golpe. Vamos esquecer aqui os olhões de kawaii. E vamos lá aprender o aquajete. Que pode se usar no ginásio também, né? Beleza, perfeito. Vamos chegar na enfermeira. Já tem uns itens aqui também. Vamos pegar esses itens para usar no ginásio? Vou pegar aqui rapidão, vai. Eu não queria pegar não, mas aqui vou pegar isso aqui. Tá. Vai. Ok. Acho que não vou usar nada disso. Aliás, eu tenho quase certeza que não vou usar nada disso. Até porque se eu tiver algum efeito, eu não vou querer curar desse jeito. Vou? Provavelmente não. Deixa eu entregar aqui as orambéuras. Pelo menos uma aqui, né? Para ele segurar o póplio. Toma aí, póplio. Não vai comer. Ok. Só vai comer, né? Se eu estiver em batalha, logicamente. Vou comprar umas potions aqui também. Comprar umas potions. Ele tem super potions aqui já. Não vai ser necessário, vai? Talvez. Vamos comprar umas super potions aqui, sim. Vamos para cinco, vai. Estou precisando mesmo economizar dinheiro? É engraçado isso também, né? Eu estou no Nubia Experimenta. Eu posso gastar meu dinheiro todo, mas eu não gasto meu dinheiro todo. Tem um certo limite, galera, aqui. É quase uma trava mental, a enfermeira Joy. De eu gastar muita coisa de uma maneira desmedida. Ainda que não faça sentido, né? Economizar dinheiro aqui. Eu economizo mesmo, assim. Eu ainda economizo um pouco. Não é fogo? Não é fogo, galera. A mente humana não é meio louca. Deixa eu entrar para cá. Beleza. Chega aí, gente boa. Vamos enfrentar você. Venci uma só. Legal, gostosinho ali. Delicinha mesmo, assim. Olha o Geodude, galera. A Lola. Com essa sobrancelha que parece com a minha, né? Quase tamanho da minha, galera. A sobrancelha dele. Um pouquinho maior é igual a minha. Ok. Vamos lá bater. Ih, fui de pound, galera. Eita, Nubi Gaming. Bugou. Bugou Nubi Gaming, olha aqui. Water ganhando de pound contra um Geodude. Muito bom, Nubi Gaming. Boa estratégia. É a estratégia do maluco. Derrotamos ele ali. Vamos usar aqui uma das minhas Orambelis. Vamos usar. Agora vamos usar mesmo. Ok, use. Ok, quase 100%. Tá ótimo. Vamos continuar pra cá. Vou evitar a batalha em dupla aqui, dessa vez. Vamos com uma batalha de cada vez aqui. Chega aí, gente boa. Vamos lá. Vamos tranquilo aqui na amizade. Tranquilo na amizade. Temos mais um Geodude, galera ali. Esquisitão. Vamos lá bater de Water Gun ali nele. Beleza. Derrotei ali o Geodude, galera. Com tranquilidade, felicidade e alegria. Vem aqui na sequência. Vem outro Geodude igual, idêntilha. Mesma coisa. Vamos lá de Water Gun na cara dele também. Igual, idêntico. A mesma coisa. Level 16 ali pra gente. Bom trabalho, Póprio. Vai evoluir agora, inclusive. E vai, né? Bonitamente ali. Não vai ainda. Ok, será que é 18 agora aqui nesse jogo? Nem olhei. Nem conferi. Em que level ele evolui. Nessa versão. Vamos lá bater aqui no Geodude. Vamos lá de Water Gun nele. Só tem Geodude aqui mesmo. Mas eu gostei que o Geodude é novo. Geodude é diferente ali. Geodude não tinha visto. Tem umas diferençazinhas aqui mesmo legais de início. Sabia que eu não cheguei nesse ginásio da última vez que eu joguei, né? Então também tem isso. Terce fator. Derrotamos aqui o Mark. Grande Mark. Zuckerberg. Ok. Vamos assim enfrentar ela, galera. Desse jeito assim mesmo. Vida louca, vida louca. Vida louca é bom, galera. Vida louca é bom, é gostoso, é delícia, né, querida? É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Cai pra dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vida louca, Roxane. Minha querida. Tem outro Geodude aqui pra me incomodar. Ou melhor, pra me fazer feliz. Vamos lá de Aquajet ali. Eu sei que é melhor ter ido mesmo de Water Gun. Ó, tanto faz, na verdade. Vamos lá bater ali. Reduzir o meu Speed. Isso pode ser problemático, hein? Não foi, felizmente, mas poderia ser. Corri riscos. Corri riscos. Noze Pes, o principal dela é esse, né? Chandra Wave. Ela não muda de Pokémon aqui, o que é curioso. Eu tenho um Paralyze que eu posso curar com uma frutinha que eu peguei? Talvez. Eu quero usar? Não sei. Paralyze. Petiabell. Beleza. Vamos curar aqui. Vamos curar aqui. Tomei um Block ali. Legal. Water Gun na cara do bicho. Chandra Wave de novo, cara. É sério mesmo isso? Acabei de me curar do bagulho e tu usa a mesma coisa? Ora que cocô. Vamos usar isso aqui. Eita, Roxane. Eita. Ok, tá. Tá bom, Roxane. Tu vai crocude lá pra cima de mim, né, Roxane? Para de crocude lá pra cima de mim, Roxane. Ok. Ele vai usar o outro daqui a pouco, quer ver? Não faz isso. Não faz isso. Oh, meu filho da mãe! Que cara chato! Ok. Beleza, galera. Beleza. 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 Oh, Roxane. Mais tu, hein? Poxa. Essa Roxane, galera, tá complicada. Tá complicada. Pra quem não viu minha série que eu estou trazendo agora, vocês viram que eu me compliquei com a Roxane. E o Poblion agora tá toda vez paralisado. Vamos acertar alguma coisa aí, Poblion? Obrigado, hein? Mas errou antes, 200 seguidas. Errou um golpe seguido, um atrás do outro. Ok. Ok. Estou quase querendo morrer, galera, aqui, pra agilizar esse processo. Olha pra aí, como tá... Que azada, poxa. Ele usou o Arambel que eu dei pra ele agora. Beleza. Ele errou quantas, hein? Eu não sei, galera, mas depois, no último paraliseia que eu tomei aqui, eu errei muito mais do que eu acertei. Muito, muito mais. Não parei pra calcular, mas foi uma diferença absurda. Bom, de novo, perdi pra Roxane. Caraca, Roxane, tu é chata pra cacete, hein? Ok, vamos lá. Estou muito chato, Roxane. Não tem noção do que tu é chata com esse Paralise, escroto. Eita, ferro, galera. Que Paralisezinha, hein? Não vou te enganar, não. Sempre é bom treinar, mas é por causa disso, né? Pra evitar Roxane dessas. Chega aí, Roxane. Vamos lá. Vingança! Vingança contra a Roxane aqui, galera. Vamos lá. Jodude lá, do estilo, da sobrancelhona. Montrelobato, do Big Gamer da vida. O Atragun ali nele. Derrotamos em uma só. Level 17 pro Poplio. Boa, Poplio, meu garoto. Ok. Quem é que vem? Quem é que vem? Vem ele, galera. Vem a chatice em forma de Pokémon. Beleza. Dei mais dano do que da última vez. Ele foi de Chandra Wave de novo. Não é porque ele é desses, esse desgraçadinho. Mas vamos lá, Poplio. Vamos acertar isso aí. Acabou esse negócio. Ok. Deitou o bicho. Só falta um. Só falta um. Tô paralisado, infelizmente, né? Mas, ok. Send Attack. Agora complicou mesmo. Agora eu tô arriscando paralisar. E se eu acertar, ainda posso errar por causa da... É. Nossa. Por causa do Send Attack. Pô, mas que estratégia chata, hein, Roxane? Mas que estratégia anti-jogo do cacete. Caraca, Roxane. Tu é chata pra caramba, mulher. Ainda bem que eu acertei aqui, galera. Level 18. Estratégiazinha daquela galera. Pra encher o seu saco. Pra te irritar. Beleza, quer aprender outro movimento? Não vai aprender, não. Stop ler. Agora ele vai evoluir, no caso, né? Ok. Eu acho que ele vai evoluir. Ganhamos um dinheirinho aqui. Lá vai o próprio, galera, evoluindo. Que bonito. Que alegria. Coisa linda. Na outra versão da Foca. Uma outra versão que eu também não gosto muito. Mas a última versão da Foca, ela vai ficar bolada. Ela se foca a Brione aqui, galera. A Brione. A Brione foca aqui. A Brione. Ela não é feia, não. Não é tão escrota, não. Mas eu gosto da última versão do bicho. A última versão do bicho, ela fica mais legal, eu acho. Ok. Beleza. Valeu aí, querida. Valeu aí, querida. E vamos embora, então, aqui. E vamos voltar, galera. Pra onde? Ah, tem aquela tretinha. Que eu vou dar uma olhada na tretinha. Mas eu vou, galera, voltar pra acompanhar da Enfermeira Joy. E vou agradecer a vocês por acompanhar mais um vídeo. Que podem deixar aquele gostei. Inclusive, galera. Inclusive. Inclusive, eu vou agradecer bastante. Quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, eu agradeço mais ainda. E quem não estiver inscrito, pode se inscrever aqui embaixo, que será muito bem-vindo. E para quem já é inscrito, que retornou para mais um vídeo, obrigado mais uma vez pela companhia. Na descrição, ficam as minhas redes sociais. Tem Facebook, Twitter, segundo canal. Canal de vlogs e tudo mais. Me sigam por lá, galera. Caso queiram mais conteúdo, mais vídeos e me acompanhar de maneira geral. Um grande abraço a todos. E fui!